Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizam Eu te beijo feliz Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizam Eu te beijo feliz Ela é essa, mas nunca no céu da sua boca No alto as estrelas, me dizem, meu bem Que eu te deixo, que eu fico por isso Que você me dá, me dá Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizam E a beleza é nada, se for comparada com tudo que eu vejo Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá E nós dois nos abraço, rolamos no espaço E fico no amor com você, meu bem Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso 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 Obrigado.